Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube Hoje eu quero te ensinar a fazer uma deliciosa receita É um omelete de forno, super simples, rápido e prático de ser feito Uma receita bem completa para você fazer para toda a sua casa, sua família, parentes e amigos Em um recipiente coloque 8 ovos, eu coloquei 8 ovos grandes Tem um ovo aqui, vocês podem perceber que está mais escuro porque é um ovo caipira, tá pessoal? Aí misture tudo, bata tudo até ficar bem homogêneo Estou usando um fuê porque um fuê é bem mais rápido Se você não tiver um fuê na sua casa, você pode usar aquilo que você tiver Uma colher, um garfo, não tem problema O importante é que você bata bem até o omelete ficar com bastante espuma Ele vai ficar bem soltinho, ok? Não tem erro não, tá gente? Aqui eu tenho uma colher de café de açafrão, uma colherzinha de café de pimenta calabresa Uma colherzinha de café de pimenta do reino E uma colherzinha de café de orégano E uma colherzinha de café, um pouquinho mais de sal, tá? Mas você pode substituir esses temperinhos por um tempero a seu gosto Se você quiser retirar algum desses temperos, também pode Aí fica a seu critério, tá? Não tem problema nenhum, fica a seu gosto Essa é uma sugestão pra você colocar aqui no meio Aí volte a misturar todos esses ingredientes Até os temperos agregar bem com os ovos batidos Você vai perceber que ele começa a ficar um pouquinho escuro É por causa do açafrão, tá? O açafrão vai deixar um gostinho bem bacana Bem saboroso Bem delicioso na nossa receita Se você não gosta, é só retirar Coloque uma cebola média picadinha Se você quiser, também pode cortar ela em rodelas Ou em cubinhos Aí fica a seu gosto Se você não gosta de cebola É só não colocar Coloque um pacotinho de queijo de parmesão ralado Você também pode substituir por mussarela ralada Também fica a seu gosto Aqui eu tenho meio gomo de linguiça calabresa picadinho E um pedacinho de bacon picadinho Que você pode substituir por uma carne moída Por um frango temperado Por uma salsicha Aí também fica a seu gosto Duas colherzinhas de sopa de água Uma colherzinha de sobremesa De café de fermento em pó Pra dar uma crescidinha E cheiro verde a gosto Tá? Aí depois você volte a misturar Até ficar bem homogêneo Se você quiser que o seu omelete cresça um pouquinho mais Aí você coloca um pouquinho mais de fermento Tá bom? Mas ele vai crescer Enquanto isso O meu forno já está pré-aquecido a 180 graus E eu vou deixar aproximadamente É uns 20 minutos Ou até ele crescer E até ele começar a ficar douradinho Aí eu espeto uma faca A faca saiu limpinha O meu omelete já está bom Pessoal, ajude o nosso canal a crescer Dê um like nesse vídeo Comente Se inscreva no canal Ative o sininho E compartilhe com pelo menos um amigo seu Você vai ajudar muito o nosso canal a crescer Mais pessoas conhecerem o nosso canal Tá bom? Aqui se você quiser Você também pode ralar uma cenoura Pode colocar um pimentão Pode colocar os legumes que você quiser Tá? Aí fica também a seu gosto Eu tenho uma forma Vou deixar as medidas na descrição desse vídeo Que nós untamos somente com óleo Aí despeje o omelete aqui dentro Eu vou raspar bem aqui, gente Se vocês assistem os meus vídeos Vocês podem perceber que eu gosto de raspar bem Eu não gosto de desperdiçar nada Eu acho que a gente hoje As coisas estão muito caras pra gente desperdiçar Aí pegue uma colher Ajeite E depois leve ao seu forno Olha só como ficou, pessoal Ficou bem... Bem bonitinho assim Ó, aqui já está pronto Vocês podem ver Fiz o teste da faca Espetei a faca aqui Ficou aproximadamente uns 20 minutos A faca saiu limpinha Agora eu vou cortar Vou cortar com uma espátula de silicone Porque senão eu vou estragar essa forma Aí eu vou retirar pra vocês verem como que ficou E ficou essa delícia, meus amigos Ficou essa maravilha Você pode fazer uma saladinha pra acompanhar Não precisa colocar arroz, não Tá? Já é uma coisa bem completa Aí só faz só uma saladinha Aqui nós fizemos uma salada de repolho com cenoura Tá? Colocamos um pouquinho de maionese no meio Fica uma coisa assim Bem bacana Eu vou passar por um pratinho Vou cortar Pra vocês verem como que ficou por dentro Eu tirei a toalha, pessoal Porque não estava dando um contraste legal Vou cortar aqui, ó E vou mostrar como que ficou Então é isso Se você gostou Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilhe com seus amigos Um abraço Deus abençoe Até o próximo vídeo Tchau, tchau